É bom poder cantar em qualquer tom É muito bom saber voar Além do mar, além do som É muito, muito bom Faz bem, faz muito bem Mergulhar em pleno ar Em plena luz Faz bem, faz muito, muito bem Sentir o céu se transformar No lindo flu Em plena luz É bom poder cantar em qualquer tom É muito bom saber voar Além do mar, além do som É muito, muito bom Faz bem, faz muito bem Mergulhar em pleno ar Em plena luz Faz bem, faz muito, muito bem Sentir o céu se transformar Lonely do blue É muito, muito bom 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 É muito, muito bom